Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal MediD Holder aqui E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre um caso bem emblemático na bolsa brasileira Uma empresa que está sofrendo muitas variações e está sendo muito falado no mercado Hoje eu vou falar sobre a Cogna, falar um pouquinho mais sobre a realidade atual da companhia Política dos dividendos, questão do turnaround da Croton e também o futuro do mercado E claro, se vale a pena a gente montar a posição para uma carteira um pouquinho mais estruturada de longo prazo Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui com a gente que vai ser muito bacana esse vídeo A Cogna Educação é uma das maiores instituições privadas de educação do mundo A companhia atua há mais de 70 anos no mercado brasileiro Presente em todos os estados da nação, além de vários segmentos, tanto graduação, pós-graduação, ensino básico, ensino fundamental Hoje a companhia conta com mais ou menos 900 mil alunos distribuídos tanto na graduação presencial Quanto na plataforma digital A empresa adota um modelo de gerenciamento de negócio focado em quatro frentes na operação Ensino de base, médio, pré-vestibular e superior Um dos pontos que eu quero trazer para vocês aqui é em relação à oferta de cursos Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico até para entender um pouquinho mais como está sendo a nova atuação da Cogna A partir da remodelagem pós-FIES nos últimos anos Trago aqui para vocês um pouquinho da oferta de cursos EAD nas unidades próprias da Cogna Hoje ela opera em polos tradicionais, em polos de cidades menores Tanto em unidades próprias quanto em unidades de parceria com outras instituições Então a gente vê ao longo dos últimos anos um aumento exponencial do lançamento de cursos EAD E a partir desse ano a gente vai ver um espelhamento perfeito Entre todos os cursos que tem no presencial, eles vão ter também nas plataformas EAD Então esse é um novo movimento que a companhia está fazendo Principalmente para trazer a mesma qualidade que ela tem nos cursos presenciais para a plataforma EAD Esse é um ponto importante de trazer, que a companhia está sofrendo muito em relação ao nível de qualidade de alguns cursos dela Dentro dessa remodelação tanto do EAD quanto de novos cursos na plataforma Ela quer fazer essa remodelação de nível de qualidade e de atuação Principalmente nas áreas de engenharia, saúde e direito Outro ponto importante é que a companhia também está destacando o modelo de marketplace da área de educação E dentro da plataforma ela vai entregar tanto produtos próprios de educação e de ensino para jovens e adultos Além de produtos oferecidos por terceiros, como algum curso complementar Ou alguma plataforma interessante que se encaixe dentro do nicho de atuação da Cogna E toda essa movimentação que a companhia está fazendo nos últimos meses É principalmente para o novo objetivo da companhia se tornar muito mais enxuta e digital A gente vê isso principalmente pela questão da inadimplência que ela vem sofrendo Além do ticket médio mais baixo em relação aos cursos Então ela está tendo dificuldade de repassar esse aumento de preços Principalmente por uma concorrência muito grande E também uma mudança no modelo de ensino brasileiro Então a gente está vendo que muitas pessoas já não há mais essa necessidade de fazer uma faculdade Uma graduação, principalmente alguns cursos em que a gente consegue ter muito mais um autodesenvolvimento Então a companhia está sofrendo principalmente por essa remodelação do ensino brasileiro Além de uma nova realidade de como as pessoas estão aprendendo as profissões E também essa digitalização que a gente está vendo muito forte no mercado Outro ponto super importante para a gente trazer em relação à Cogna É que o setor é muito dependente de fusões e aquisições E a gente viu uma baixa nos últimos 2, 3 anos nesses movimentos Principalmente por essa queda em relação ao FIES do governo brasileiro E também essa remodelagem de novas maneiras de desenvolvimento do público mais jovem E do público que está acendendo as profissões Essa dificuldade de fazer novas fusões e aquisições Está sendo bem difícil também para a Cogna manter o crescimento E a gente vai ver logo mais, porque eu vou passar um pouquinho mais dos resultados Como a companhia está sofrendo também em relação aos últimos trimestres Alguns pontos importantes da gente trazer aqui em relação à Cogna É que ela tem alguns pontos negativos super pertinentes na operação E que isso está muito precificado pelo valor da ação A gente vê um setor muito dependente do FIES A companhia dependia muito de financiamentos pelo governo brasileiro De trazer funding para a educação Embora isso esteja acabando A companhia tinha essa dependência muito grande do FIES Embora cada vez mais ela está fazendo movimentos para essa dependência ser cada vez menor Ou seja, a gente vê um ponto negativo e a companhia está trabalhando para revisar esses pontos Conseguir ter mais liberdade para não ficar tão dependente do governo e do FIES Outro ponto super importante na análise são as altas taxas de inadimplência A gente vê que a companhia tem um turnaround muito grande de alunos E as pessoas entram, ficam 3, 4, 5, 6 meses, 1 semestre E aí logo saem dos cursos Então é um ponto que a companhia está tendo um trabalho gigantesco Da manutenção da base de alunos E dessa base de alunos também ela não tem uma inadimplência Ou seja, muitas vezes a pessoa sai, para de pagar E aí acaba tendo uma alta taxa inadimplência E também uma não continuidade em relação aos cursos da companhia Agora pessoal, vamos entrar um pouquinho mais nos números da companhia Dá para exemplificar onde ela está inserida E como que a gente pode mensurar uma posição dela para o longo prazo Então bora lá Hoje o valor de mercado da companhia está perto de 9 bilhões de reais Ela tem uma participação no Ibovespa de 0,5% Também uma relação de preço-lucro de menos 13 Ou seja, isso é reflexo dos últimos trimestres Em que a companhia obteve grandes prejuízos Principalmente pela dificuldade da operação presencial Além da plataforma digital Ela está sendo ainda amadurecida Mês a mês, eles estão aumentando a operação Mas é um ponto importante para melhorar esse indicador Além disso, a companhia tem o yield também quase zerado E em virtude do prejuízo, ela não está pagando dividendos Além de uma relação dívida líquida EBITDA de 7,3 É muito alta em relação a vários outros players Até que a gente tenha análise aqui no canal A gente vê que uma relação de dívida líquida 7,3 é extremamente alta Porém, agora trago um pouquinho dos pontos positivos da Cognit Trago aqui para vocês o mercado brasileiro de educação Ou seja, a gente vê que é um mercado gigantesco Então a companhia hoje, ela tem um valor de mercado perto de 9 bilhões de reais E esse é um mercado que tem um tamanho muito maior É um mercado perto de 175 bilhões de reais Divididos principalmente no ensino fundamental e no ensino de graduação Então a gente vê que é um mercado que ele tem muito ainda a crescer Porém, a companhia tem muitos desafios de conseguir extrair valor desse mercado Mesmo sendo a maior companhia do setor disparado Ela tem dificuldade de crescer inorganicamente Além disso, para vocês entenderem um pouquinho mais da companhia A Cognit educação, ela tem quatro frentes Ou seja, a Croton, a Platos, a Saber e a Vasta Educação Cada uma dessas companhias está focada em uma parte Ou de graduação, ou ensino fundamental, ou ensino à distância Então ela faz essa divisão principalmente para a organização da estrutura societária dela Pessoal, está gostando desse vídeo? Aproveita, se inscreve no canal e deixa o like Isso é super importante para a gente conseguir chegar mais pessoas E também para o conteúdo ser mais disseminado Outro ponto importante da operação é que grande parte da composição acionária da companhia Ela está em FeeFloat, ou seja, está em distribuição pelo mercado Então a gente vê grandes players conhecidos no mercado brasileiro Tem uma posição bem grande na companhia Então a gente tem essa distribuição também Que a maioria dos títulos das ações estão distribuídas livremente no mercado Outro ponto importante que eu trago aqui para vocês É a explicação do porquê também a companhia teve uma queda muito grande nos últimos anos Olha o movimento do embate da queda do FIES no mercado brasileiro Ou seja, quando houve essa interrupção do programa de financiamentos A companhia teve uma queda muito grande de novos contratos e da reestruturação da operação Ou seja, ela veio num crescimento extremamente grande nos anos de 2010 a 2014 Quando o governo injetou muito dinheiro na área de educação, na área de graduação E depois quando a gente começou a ter a crise em governo Dilma Esses valores foram cancelados Consequentemente o nível de operação da Cogna caiu drasticamente Esse gráfico aqui demonstra um pouquinho disso Como ela está tendo enormes desafios para conseguir recompor a operação Porém, esse outro gráfico ele traz um pouquinho mais Que hoje a companhia está presente em todos os estados brasileiros Numa estrutura muito distribuída Principalmente em polos tradicionais Ou seja, cidades grandes e médias Que ela tem uma atuação muito grande E ela está buscando também entrar em cidades menores Com investimento mais enxuto E focados principalmente no ensino EAD Então aqui a presença dela no território é enorme Mas claro, cada vez mais um desafio grande de conseguir rentabilizar a operação Principalmente a presencial, além da plataforma EAD Só para exemplificar um pouco aqui da diferença entre os cursos presenciais e EAD Olhem esse aumento do EAD no último ano Então a gente vê uma porcentagem de 63% em 2018 eram de cursos EAD E a gente vem para 86% da oferta da presença de alunos pelo EAD Então a gente vê esse aumento extremamente grande no último ano Principalmente pelo advento da pandemia Mas também essa mudança, essa reestruturação Na companhia para se adequar muito mais ao conceito do mercado Outro ponto importante também é a abertura de novos polos até 2022 A gente vê que a companhia pretende abrir tanto polos tradicionais Quanto polos light, que são grifados em azul Então a gente vê principalmente um foco em cidades pequenas Onde a operação é 100% digital Além disso, ela tem uma estrutura reduzida Com baixo investimento e também manutenção da operação Consequentemente, um custo operacional baixo Com apoio digital para os atendimentos Então é aí que está o foco da companhia Principalmente para ela abrir esses novos polos Já que ela tem uma presença muito grande Muito estruturada nas cidades grandes e médias do Brasil Então é aqui que a gente vê principalmente aumento E também onde ela vai conseguir crescer a base de alunos E principalmente trabalhar a inadimplência E a continuidade da operação Então pessoal, a Cogna está apresentando alguns pontos especiais Que são queda na receita, queda no lucro, queda no EBITDA Uma mudança no modelo de comunicação e também de relacionamento com os alunos Ou seja, a companhia está sendo mais dura nessa questão de cobrança De inadimplência, do aceite dos alunos Ou seja, é uma nova mudança no modelo de posicionamento da companhia E a gente espera que isso reflita numa melhora do resultado operacional E principalmente na lucratividade dela Então a gente vê um caso completo de turnaround Ou seja, é uma companhia que está em reestruturação A gente já viu que ela consegue gerar valor Principalmente por um histórico de 70 anos de mercado Onde ela já teve inúmeros desafios E eu acredito que esse é mais um desafio Que ela, se conseguir trabalhar muito bem, ela vai conseguir passar Óbvio que isso aqui não é uma recomendação de investimento Mas só um pouco do que eu acredito em relação à análise do papel Em contrapartida, a gente vê inúmeros desafios Em relação ao novo modelo de ensino da população em geral Não só no Brasil, mas no mundo inteiro Ou seja, as pessoas estão aprendendo muito mais por YouTube, internet Cursos de desenvolvimento Então, se não é uma área muito técnica específica A concorrência é muito grande Principalmente pela questão de novos cursos, novas formas A gente vê inúmeras plataformas novas de educação no Brasil Leitura de livros, podcast, enfim Tem uma série de maneiras da pessoa Se ela realmente quer aprender alguma coisa Ela vai atrás e ela vai conseguir Óbvio, a gente tem engenharia, direito Parte de medicina, que é um curso muito técnico E a pessoa realmente tem que fazer uma graduação nisso Mas tirando algumas outras formas A gente pode ver muitas maneiras de aprender algo Caso a pessoa realmente queira Então a companhia está sofrendo muito mais Não é uma parte nem micro Mas uma parte de estruturação geral De plataformas de ensino Então esse caso, ele demonstra muito Como a companhia tem desafios Para conseguir ajustar o modelo de negócio Então a questão da otimização do portfólio de cursos É super importante na reestruturação do modelo de negócio Então a gente vê como a companhia vai conseguir remodelar Para tornar principalmente os cursos mais interessantes Ou seja, as pessoas elas realmente terem vontade de fazer Além da questão de qualidade Tornar o curso mais interessante E ser um curso de qualidade Que realmente agregue o valor das pessoas A gente vê que se não agregar valor A pessoa não vai querer ir Não vai pagar Consequentemente ir na adimplência E a gente vê na operação hoje Queda no lucro Queda de EBITDA Queda na receita operacional Então um ponto de extremo desafio A gente vê também na questão Quando a gente é um holder Que não tem uma linearidade no resultado Ou seja, a companhia tem várias variações Principalmente dependendo do governo brasileiro E de como está estruturada a operação Então para a gente que olha muito no longo prazo Esse é um ponto de extremo cuidado Principalmente porque a gente geralmente Fica mais tempo com as posições Óbvio, a gente pode ficar um tempo no papel Onde tem grandes variações Mas claro, se a gente quer montar uma operação de longo prazo Consequentemente o holder tem que estar ciente Que vai ter inúmeras variações no papel Principalmente por essa não linearidade De lucratividade e de operação Bom pessoal, apresentei para vocês um pouquinho mais Sobre a Cogna Educação Esse é um case extremamente delicado Principalmente pelos desafios que a companhia está passando Nos últimos meses, anos e trimestres E também a parte de desafios futuros Ou seja, como que ela vai reestruturar a operação O amadurecimento da plataforma digital E também a qualidade dos cursos Então são desafios enormes que a companhia tem para o futuro E vamos ver como é que ela vai estruturar para o final Vale a pena montar uma posição incógnita? Você tem posição nisso? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Vamos trocar uma ideia que eu acho extremamente bacana Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal E deixa o like Isso é muito importante aqui para o YouTube Bons investimentos e até a próxima!